Estação TJ, informa. Bacharéis e acadêmicos de direito podem participar do processo seletivo para credenciamento de conciliadores do Fórum de Rondonópolis, a 212 quilômetros de Cuiabá, por meio do edital nº 8-2019. O concurso é para a formação do cadastro de reserva e para o credenciamento de candidatos para o exercício da função de conciliador do Juizado Especial Cível, Juizado Criminal, Varas e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Entre os requisitos para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ser bacharel ou acadêmico de direito, estar regularmente matriculado em curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação a partir do terceiro ano ou quinto semestre. As inscrições são de graça e podem ser feitas até 28 de abril, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do TJ, tjmt.jus.br, na aba Serviços, item Credenciamento.